bem-vindos à companhia de bebida eu sou o Drugs Agent estamos aí com mais um plantão aí eu vou fazer mais um desafio né o anterior já até paguei já né mas anteriormente vou mostrar aqui para vocês aqui né o Natus Nobis né a miniatura do Natus Nobis né já fiz um review dele nos vídeos anterior aí né você pode até ver aí lá no meu na minha playlist ali de whisky brasileiro né que eu fiz várias playlists ali né com coisas diferentes até para me facilitar para mim uma coisa específica né se você quiser que eu faça uma playlist aí para você deixe seu comentário aí quem sabe eu eu faço né é você sabe que eu mando vídeo todo domingo às 10 horas né então deixa o seu sininho ativo aí né para receber aí certinho tá certo mas meu desafio aqui do vídeo anterior né que eu faço especial falando sobre o gin aí até acompanhado né tem duas partes que justamente né eu cortei uma parte ali que deu errado né que a mesa tá até molhada ali então vou basear aqui é mais ou menos o desafio né que eu tenho 56 seguidores né obrigado a todos aí né é o vídeo mais visto tem 4100 né com 66 likes e o menos visto é 32 com 5 likes né então se esse vídeo aqui chegar a 30 likes aí eu vou liberar para vocês aí né essa parte que eu cortei aí né mas só se chegar a 30 likes aí tá certo gente foi rapidinho esse aí só para né mostrar fazer o desafio aí para vocês né minha mãe ainda também é debilitada mas nós vamos finalizar menor de 18 anos não pode beber bebida ocórdia é grave não pode gerir bebida ocórdia se beber não dirige né beber com calma reciprocidade moderação né deixa nosso like se inscreve no canal se ensina e deixe seus comentários né divulga o canal e até a próxima